Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não conhece, eu sou o Bruno Barco e hoje a gente vai tirar a potagem do 350C. Pois é galera, é triste. Mas eu vou explicar pra vocês porque que eu tô fazendo isso. Em primeiro de tudo a gente precisou fazer uma chupetinha aqui no carro, porque ele tá sem bateria o Nissan. O caminete tava fazendo uma chupeta aí. Como o carro fica muito tempo parado, ele acabou indo pro saco, vamos dar uma testada aí. Vamos tentar bater a chave aqui. Xiii! Nem liga galera. O negócio tá feio aqui. Aí galera, conseguimos fazer o carro funcionar. Deu um pouquinho de trabalho ali porque a bateria tava zeradaça, eu tinha esquecido de desconectar ela. Ela ficou um tempinho parada e drenou a bateria. Mas é isso, vamos dar um rolezinho agora. Galera, o sol tá de matar, só não tem uma nuvem no céu. E como vocês sabem, o 300C quer dizer, é calor pra caramba. Ainda bem que a oficina é pertinho de casa, não vou sofrer tanto. Galera, vou ser sincero pra vocês que eu sou um pouco cagado. Um pouquinho de medo aí de andar com os 350C na rua. Depois que eu dei aquele zerinho lá na Avenida Atlética. Acho que a galera não curtiu muito e tal. O pessoal, enfim, sei lá, o pessoal parar e encher o saco, mas acho que... Eu tô indo de boa, tô indo devagarzinho. Tô indo tranquilo. Que balneário Camboriú, esse cenário maravilhoso. Acabei de falar da polícia. Passei por quatro motos agora. Da Rokan. Foda, né galera? Bateria acabou, deixei o carro morrer, põe pro pau. Bota ali na arvorezinha. Opa, vamos ver. Valeu, obrigado. Deixei o carro morrer sem querer. E a bateria tava ruim, né? Na verdade ela não tá ruim, ela morreu a bateria. O carro acabou a bateria. No meio da rua, velho. No meio do cruzamento, galera. Vocês não têm ideia. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que apareceu dois bons samaritanos ali empurraram o carro. E aí deu tudo certo. Era uma descidinha, pegamos embalado, já ligamos o carro. Tem que trocar a bateria. Não dá. Não dá, essa daí já era. Aí, rapaziada, chegamos aqui na C4K. Vocês podem ver, né? Que o trânsito tá bem legal. Vocês já imaginam quando tá calor dentro do carro e por isso que eu tô suado. Beleza, pessoal? Então, por favor, não critiquem minha aparência aí. Galera, nunca tive a oportunidade de mostrar pra vocês a fachada da C4K. Mas vou falar pra vocês, é uma obra-prima. Muito legal. Grafite de carro muito doido, cara. As turbinas, pistão. Os carros antigos, muito legal. The Rat Rose. As ferramentas. Cara, demais, demais, demais. Uma obra-prima mesmo. O carro já tá aqui, bonitinho. E a gente vai começar daqui a pouco a arrancar essa plotagem. Galera, vocês devem estar pensando. Por quê, Bruno? Por que você vai tirar a plotagem do carro? Ela é tão legal, é tão bonita. Pois é, galera. Pra vocês que estão conhecendo o canal agora, Talvez vocês tenham gostado e tal. Mas pra mim, tô há mais de um ano com essa plotagem. Eu não aguento mais ver o 350Z com essa cor. 2017 já ficou pra trás. E 2018 eu vou fazer uma plotagem nova. Ou seja, a gente vai mudar tudo no carro. Vai continuar colorido? Um pouco vai, mas vai mudar radicalmente as cores. Vai dar um baita trabalho arrancar essa plotagem toda. Tá há mais de um ano. Ou seja, todos os campeonatos, eventos, treinos que eu participei, Quando eu arranhava, bati alguma coisa, Eu simplesmente plotava por cima. A lataria, ela vai estar horrível. Também esse é um dos motivos por que eu vou arrancar. Porque a gente vai fazer toda a parte de funilaria nova. A gente vai pintar, lixar e tal. O que tiver arranhado ou amassado, a gente vai arrumar. Vai deixar nos trinques. Pra 2018, começar com o pé direito. Carro novo, carro top. Então galera, não fiquem bravos comigo aí. Se vocês acharem que eu fiz besteira arrancando a plotagem. Porque a gente tá tirando o velho pra entrar com o novo. Beleza? Agora, vamos botar a mão na massa aí. Porque tem bastante trabalho pela frente. Bora lá. Ai, como dói o coração fazer isso com o carro. Tchau, plotagem. Tivemos um excelente ano junto. E os amassados vão aparecendo agora. Eita vida. Desculpa, patrocinadores. Depois vocês voltam pro carro, tá? O escape da caminhonete tá virado na minha cara aqui. Tá louco. Respirei dois quilos de gás carbônico agora. Quase que eu morri. Agora a equipe ficou grande, hein? Um, dois, três, quatro pessoas trabalhando o carro. Ô, Mendes, saiu a tinta do carro aqui. Saiu a tinta. O que você tem a dizer com isso? Carro verde. Ó, essa vez aqui eu bati, fui lá no Speedway. É um treininho que eu rodei. Peguei quase no concreto. Há esse tempo isso aí tá meio enferrujado já. Agora as batidas vão aparecendo. E a gente vai identificando quem foram os autores, né? Essa batidinha foi do Matheus Sartor e seu chevetinho vermelho. Arrasgou a minha porta. E essa, acabou-se com a minha porta. Vou cobrar, hein, Sartor. Para-choque, a gente vai tirar por último. Que tá uma nojeira. O para-choque já bati tantas vezes. Que tem muita história. Aqui na frente foi com o Lúcio, né? Lá em Londrina. Deu esse amassadinho aí. Feio. Quebrou o braço de direção no dia. Aqui mais uns amassados que eu nem lembro de onde é que foi isso aí. Olha, galera, como é que funciona aqui, ó. Tira um adesivo. Mas o outro tá aí embaixo. É, rapaziada. O Zé virando uma borboleta. Tá se descascando todo. Oi! Ai, que jeito. Prata! Filoso. Mas tá ficando legal, né, pessoal? Esse prata com essas rodas verdes aí. Acho que vai ficar legal. Olha só. Agora que o cara vê, ó. Sai a tinta do carro cheia de massa. Mas tu sabe quem que fez esse serviço aí, né? O quê? Da massa? De massa, é. Quem? Eu. Comprei a argamassa e botei no Barastock. Ficou top. O legal é que agora ele prata, por exemplo, os cintos, dão um contraste bem legal. O aerofólio, a rodinha verde deram um contraste bem bacana no carro. Ah, galera, tá quase pronto. Falta só essa beiradinha aqui e o para-choque traseiro. E, obviamente, claro, a gente vai ter que fazer depois uma pintura do carro. Eu vou deixar ele zerado, né? Como eu falei. Vou arrumar tudo que tem no carro, de batida, arranhado, descascado, enfim. E ficou muita cola, porque o adesivo ficou mais de um ano no carro. Chegou muito sol. Então, como vocês podem ver, ficou a marca de cola dos adesivos. Não ficou nada legal. Vai dar um trabalhinho pra tirar tudo isso. Mas é o preço, né? Sinceramente, eu vou falar que eu não me preocupo muito, assim, com acabamento, detalhamento. É o carro pra usar, né, pessoal? Então, assim, arranha muito o carro, bate muito. Aí, amigo meu, ligou agora o 350Z dele, Bruno. O carro dele tá sem escape nenhum. Eles vão fazer uma manutenção ali. Então, eles removeram tudo, o catalisador, tudo, tá? Diretaço, assim. Marulhento. Parece um calhão beck, velho. Não sei se o áudio vai captar bem, mas tá muito alto e tá feio. E voltando aqui pro Zé, eu nem lembro o que eu tava falando. É, negócio de batida, né? Eu bati, não me importava. Mas faz parte, drift é assim. Arranha muito, quebra muito, bate muito. Então, não pode ficar se importando muito com a aparência do carro. A plotagem é bom por causa disso. Mas, teoria, plota por cima, tudo colorido. Nem dá pra ver, ninguém nem imagina que o carro sofre tanto dano. Mas esse carro vai precisar de um bom trabalho, viu? Eita vida. Tudo cola, mano. Tudo cola. Aqui tem trabalho ainda pela frente. Tirar toda essa cola do carro. Isso vai dar um trabalho. Vamos lá, isso aqui. Rapaziada, cansou o dedo. Não foi nada fácil tirar a plotagem desse carro. Ainda bem que o pessoal me ajudou aí. Deu bastante trabalho. Mesmo assim, deu trabalho. Vai ter bastante novidade aí pela frente. Plotagem nova. Obviamente que eu não vou contar tudo pra vocês, senão vai estragar a surpresa, né? Então, vocês vão ter que ficar ligados no canal aí pra acompanhar todas as coisas que eu vou fazer no 350Z. Uma coisa pode ter certeza, que eu vou continuar gravando com ele e vídeos na rua também vão continuar sendo feitos. Por mais que ele tenha perdido toda a plotagem, ele continua indo ao carro de pista. E essa barra no para-choque aí ficou da hora. Se desse pra andar na rua assim, ia ser top. O 370 tá com umas rodinhas diferentes, hein, pessoal? Mas isso aí é pro próximo vídeo, hein? Fica ligado aí que tem novidade no 370 também. Aí, rapaziada, esse GTR aqui, galera, vai aparecer muitas vezes no meu vídeo. Porque ele é muito da hora, é muito top. O carro vai ser polido, então eles estão fazendo uma descontaminação agora, preparando pro polimento. Ô, Daniel, o que tu tá fazendo aí? Tá colocando chiclete no carro, cara? Que isso? Tô passando argila sintética na pintura do carro. Ah! Pra tirar a sujeira que tem nos poros da tinta. Tentei descolar aqui um polimento grátis, mas não rolou, galera. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ainda não deixaram o joinha, aproveita aí e dá o like no vídeo. Se vocês não são inscritos também, se inscreve pra não perder nenhum vídeo do canal, beleza? É isso aí, eu sou Bruno Bar, vou indo nessa. Valeu! Tchau!